Receba com uma salva de palmas este comediante idoso da Comédia Mineira, João Basílio! João Basílio. João Basílio. Que puta nome de velho que eu tenho, né? Se pelo menos me ajudasse a aposentar, ia ser bom. Imagina, aprovada a reforma da Previdência. Podem se aposentar pessoas com 90 anos de idade, 70 anos de trabalho ou chamada João Basílio. Opa, fechou! Aí eu vou apoiar. A gente é ruim pra nome no Brasil, essa é a verdade, né? Outro dia eu vi a notícia nos Estados Unidos, os nomes mais comuns hoje dos recém-nascidos são os personagens do Vingadores. Bruce, Steve, Natasha, Carol. Enquanto isso, em Betim, uma mulher teve um casal de gêmeos e batizou de Shallow e Now. Olha que merda! E Now é a menina, então fala, ah, Now, olha aí, não, não dá. Peguei um móvel dia 10, um ônibus do móvel, e a gente veio batendo um papo super legal sobre política, economia, comportamento. É que era aquele ônibus articulado, sabe? Mas alguém tá muito puto da falta de trocador nos ônibus, como eu? Eu tô muito puto, eu tô muito puto, principalmente porque não tem coerência em tirar os cobradores dos ônibus. Vou explicar. Alguns anos atrás, a prefeitura criou o MOV. O MOV tem estações. Pra que as estações? Pra agilizar o embarque. Que chegaram à conclusão que a pessoa, pagando a passagem dentro do ônibus, atrasa a viagem. Então, se paga antes, agiliza. Aí, o que a prefeitura faz? Permite que todos os outros ônibus que não são do MOV fiquem sem cobrador pra deixar a viagem. Que já era lenta, na opinião da prefeitura, ficasse ainda mais lenta. Olha só, melhor uma coisa, pior a outra. É a mesma coisa de a gente falar, uhul, saiu o PT, entrou o Bolsonaro. Não vai, não vai dar certo. A mesma coisa pra eu falar pro meu filho de sete anos, filho, comprei uma bike pra você. Que pena que você tem paralisia, né? Não tem, não tem. Aí a BH Trans fala assim, fala pra você assim, mas não precisa pagar a passagem de dinheiro, você pode comprar o seu cartão. E é fácil colocar créditos, você pode colocar até no próprio ônibus, basta pedir pro trocador. Que não tem, velho. Não faz sentido. É a mesma coisa a mina falar comigo, vou te fazer um poquete hoje. Mas eu sou canibal, só pra você ficar sabendo. Não vai dar certo. E aí, sem cobrador, o motorista tá ficando sobrecarregado. Essa é a verdade. Eu tô ficando com dó dos motoristas. O motorista tem que dirigir, ele tem que parar em todos os pontos, se deixar de parar em um, sempre tem um chato que reclama. Tem, tem que abrir porta, tem que fechar a porta. Às vezes fecha a porta no passageiro, fecha, mas porque ele tá sobrecarregado. Às vezes tem umas véias também que são muito lerdas, que vamos combinar. Aí ele tem que cobrar a passagem, ele tem que juntar o dinheiro enquanto passa a marcha, que é muito difícil. Aí tem um cara que pagou a passagem de dinheiro e não passa na roleta imediatamente, porque lá atrás tá cheio. Ele fica lá na frente fazendo hora, meia hora depois, esse cara resolve passar na roleta, ele grita, ô motorista, libera a roleta. Aí o motorista nem lembra se esse cara pagou. Esse cara pode estar mentindo, pode estar dando golpe e dá certo. Funciona, eu já fiz várias vezes. Dá, dá certo. Esse motorista ainda tem que dar seta toda vez que vai virar, porque a sociedade cobra isso dele. Ele tem que ler o super quando para no sinal. Ele tem que olhar pra bunda das passageiras e de vez em quando ainda tem que respeitar um sinal vermelho. É muita coisa, gente. Sem dó do motorista. E aí quando o ônibus não tem cobrador e tem um cadeirante pra embarcar, aí mata a gente de raiva. Por quê? O motorista tem que fazer sozinho. Ele para o ônibus, puxa o freio de mão, abre a porta do meio, abre a porta da frente, ele desce, aí ele começa a operar o elevador. O elevador vai descendo. Porque, puta que, pariu, pra velocidade desse elevador. Parece que quem criou pensou, quem vai usar é deficiente, então vamos fazer um equipamento deficiente também. Vamos botar um reumatismo, uma artrose, uma gota, alguma coisa. Aí para, bota o cadeirante, trava a cadeira, sobe de novo, aí chega lá em cima, desembarca o cadeirante, aí desce de novo, a hora que vai descer acontece uma coisa que eu não entendo, que desce até lá embaixo, depois sobe até a metade. Não sei, por que que não para na metade. Gente, demora tanto que dá tempo de você descer do ônibus, achar uma agência da Caixa, entrar na fila do FGTS, não preferencial, pagar, receber, e voltar para o ônibus, onde está lá ainda. Olha o que a BH Trans fez comigo, ela me fez ter ódio de cadeirante. É sério, eu estou no ônibus, eu vejo que ele vai parar no ponto seguinte, tem um cadeirante, eu começo a xingar baixinho, filho da puta, por que você não tomou aquela vacina da polio, do caralho? É? Eu xingo. Não é por querer. Eu falo assim, porra, velho, não é possível, três degraus, você não consegue subir, a gente está atrasado, colabora aí, velho. Né? Faz um favor. Aí, tanta gente começou a reclamar da falta de cobrador, que a prefeitura fez uma combinação com as empresas de recontratar 500 cobradores, no começo do ano. Tinha um mês, passou um mês e as empresas recontrataram? Não. Passou mais um mês e as empresas recontrataram? Também não. Aí a imprensa perguntou para as empresas por que não contratou ainda os cobradores? E aí as empresas falaram assim, é porque não é tão fácil assim, o processo seletivo para cobrador é muito complexo. Não. Com todo o respeito aos cobradores, você ser cobrador, você tem que saber três coisas, contar dinheiro, mexer com a gominha e fazer isso aqui, ó. Fez, está aprovado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado por assistir esse vídeo, que bom. Continue acompanhando os vídeos aqui do canal do Desculpa e também dos seus integrantes. Se inscreve no canal de cada um de nós, Bruno Berg, Bruno Cossoli, Tiago Carmona e, claro, no meu canal João Baselio, você vai ser muito bem-vindo por lá também. Tchau.